Atenção, largou mal o número 4, Badawi. Segue a carreira, Paul Roger pela pedra 5, 4, 3 agora, e mais Beth Boop avançando sobre Cherrenda Flyer e La Florista junto delas também. Paul Roger tem meio corpo de vantagem, La Florista lá por dentro vai brigando com Cherrenda Flyer, as duas dominadas pela número 7, Beth Boop, que avança por fora e já tomou a segunda em plena reta de chegada, a ponta de Paul Roger, Beth Boop joga endireitando, já pegando duro de canhota, e La Florista vão avançando, brigando já pelo primeiro lugar, cruzar os 400 mercenais e a briga é acesa, Paul Roger, La Florista e Beth Boop vão brigando, enquanto isso em terceiro vai Cherrenda Flyer, cruzar os 200, lá por dentro, Paul Roger é a ponteira, Beth Boop apanha, La Florista toma a dupla, vão passando pelo 150, na ponta está Paul Roger, a Beth Boop apanhando, sempre começa a carregar de novo e vai buscar o primeiro lugar, La Florista vem com ela, a Beth Boop dominou, é manhosa, mas vai para a vitória, em segundo, La Florista no galão, cruzando a faixa final, mas vamos aguardar, deve haver foto para segundo, acho que no galão, a de fora dominou, não é galão, não é de tinta e nem de tiner, mas é galão, galões trocados, vamos ver agora, como é manhosa essa Beth Boop, hein, ô, Renato Barros, só apanhar já na variante, hein, vamos ver, agora é hora do galão, amém, 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 amém Obrigado.